I've been crazy, crazy Olá, fashionistas! Hoje eu tô aqui pra começar uma série nova, tá? A série se chama Alocador. Por que Alocador? Eu boto na descrição do meu blog que eu sou um pouquinho maluquinha. Por quê? Todo mundo fala que eu sou meio maluca, não entendo o quê. Mas eu realmente sou louca por algumas coisas que não necessariamente é voltado pra beleza. Pra moda, essas coisas. Então hoje eu vou começar com a louca da série. Eu sou louca por série, assim, realmente louca por série. E no momento, tipo, toda semana que está acontecendo agora, eu vejo 20 séries diferentes. Tá? Séries americanas, normalmente. E ao todo, ao longo do ano, eu devo ver umas 50 séries, 60 que eu acompanho. Então eu sou a louca da série. E aí eu queria falar de uma série que eu conheci há pouco tempo, que na verdade ela já tá desde 2013. Mas começou, eu fui conhecer agora. E é o War from Black. Gente, o que é essa série? É tipo... Então vamos lá. Eu comecei vendo, eu nem li sobre, na verdade eu vi um youtuber falando sobre. E aí eu decidi ver. E aí o primeiro capítulo eu fiz assim... E aí eu fui ver o segundo, já fiquei... E eu fui descendo, eu fiquei... E tipo, uma semana, duas semanas, eu terminei as três temporadas. Ela tem três temporadas no momento de dez capítulos cada. O capítulo tem uma hora, se eu não me engano. E a série é simplesmente maravilhosa em relação a tudo. A tipo, a roteiro, a atriz principal. Gente, o que é aquela atriz muito principal. Se você já viu War from Black, você sabe o que eu estou falando. Ela é... A melhor da vida. Enfim, vamos dizer sobre o que é a série. A série é de uma mulher principal que se chama Sarah. Que ela volta pra uma cidade grande, que sinceramente eu não lembro qual é. É pra ter o direito de encontrar a filha. Porque pelo que dá pra ver, ela largou a filha por sei lá quanto tempo. Na mão da mulher que criou ela, porque ela é órfã. Então, ela foi criada por uma mulher. E ela deixou a filha com essa mulher. E essa mulher meio que não deixa ela ver a filha, enfim. E aí, ela volta pra cidade pra isso. E aí, ela tá no metrô, no trem, enfim. E aí, tem uma mulher tirando a roupa, o sapato, um casaco e tal. E meio estranha. E aí, ela olha pra mulher. A mulher é exatamente igual a ela. Tipo, gêmea, idêntica. E a mulher se mata. Ela se joga na frente do trem. E aí, ela fica obviamente chocada. Porque eu acho que nenhuma pessoa não ficaria chocada numa situação dessa. Pega a bolsa dela. E decide descobrir quem é essa mulher. E aí, descobre que ela é uma policial. E decide viver a vida dela. Porque é policial, enfim. Tá bem de vida. E ela não. E ela meio que quer roubar dinheiro da mulher. Entendeu? Então, a série começa nisso. E na verdade, depois ela vai descobrindo que tem várias mulheres que tem a mesma cara que ela. São idênticas. Tipo, idêntica, idêntica, idêntica. E não tem como ela ser, sei lá, um milhão de gêmeas. E aí, a série é no decorrediço. Sério, você necessita ver essa série. A atriz que interpreta a Sarah e faz um milhão de papéis, né? Porque são várias. Você fica vendo a série e aí ela tá interpretando ela com ela mesma. Tá? E aí você acha, ah, vai ter aquela câmera por trás, com não sei o que. Não, elas se tocam. Elas dançam juntas. Elas dormem juntas. Elas, tipo, ahhh. E aí, ela não olha torto. Ela não faz, tipo, olha errado aqui. Não. Ela não, botei a mão errada aqui. Não, é tudo certo, tudo perfeito. Tipo, a pessoa que cuida dessa produção, dessa continuidade é, tipo, Meu filho, eu sou seu fã. Não sei quem você é, mas eu sou sua fã. Tipo, louca. Enfim, a série é simplesmente maravilhosa. Vou falar ainda de outras séries maravilhosas que eu vi esse ano, mas essa é a que eu estou vendo. Não, acabei de ver, né? Agora, mais recente, você necessita ver Orphan Black. Veja Orphan Black. Baixe, veja no Netflix, veja... Sei lá onde, mas veja. Você necessita ver, porque... É a sétima maravilha do mundo. E eu preciso da próxima temporada. Porque senão eu vou morrer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nova série. Vai ter várias coisas aí ainda pra vir. Da louca do... Eu. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo. Por favor, veja Orphan Black. Se inscreve aqui no canal pra ver as outras coisas que eu sou louca por. Eu sou louca de. Enfim. E a gente também tá no Instagram e no Facebook como Bianca Contorci. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.